E aí galera do Midas e Midas, aqui a gente está na Universal, estou levando as meninas aqui para passear, estão ali na frente, e talvez a gente vai entrar na letração, eu não sei. Aqui é a Universal. A Cinnabon T-Shirt. A Cinnabon T-Shirt? A Cinnabon T-Shirt? A Cinnabon T-Shirt. 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 Dando um rolê aqui na Universal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL